Fala pessoal, tudo beleza? Rafael da BLK Media. Tô gravando com a minha mais nova aquisição, Sony A6500. Antes eu tinha uma 60D, coloquei a venda e agora fiz esse upgrade aqui pro canal pra usar ela tanto em vídeo quanto em fotografia. E aproveitando o gancho de mirrorless, eu vou falar mirrorless mesmo, sem mirrorless. Gostou do inglês, hein? Hoje eu vou falar pra vocês a diferença das câmeras DSLR para as câmeras mirrorless. Primeiro ponto, ambas vão te trazer uma excelente qualidade de imagem, é claro, de acordo com o modelo. Uma característica comum entre elas são as lentes intercambiáveis. Ou seja, você pode trocar as lentes por diferentes distâncias focais de acordo com o tipo de fotografia ou vídeo que você quiser fazer. A principal diferença entre as câmeras DSLR e as câmeras mirrorless é que as câmeras DSLR possuem um pentaprisma e um espelho. Ou seja, a luz vai entrar pela lente, vai bater nesse espelho e através desse pentaprisma você vai conseguir ver a imagem pelo viewfinder. Essa câmera que eu estou segurando aqui, embora ela pareça uma DSLR, ela é uma mirrorless, ou seja, ela não tem esse espelho e nem o pentaprisma. Diferente do viewfinder da DSLR, nas mirrorless a gente tem o electronic viewfinder, ou seja, é uma telinha lá dentro que é aumentada por uma lente pra gente ver o preview do que a gente vai fotografar ou filmar. Por não ter espelho nem pentaprisma, as câmeras mirrorless conseguem ter um tamanho menor e consequentemente um peso menor. Você vai carregar menos peso pro seu trabalho ou pra sua viagem e também vai economizar muito espaço. Pegando, por exemplo, a câmera da Canon Full Frame 5D Mark III que pesa 950 gramas, enquanto a Sony A7R II, que é uma câmera mirrorless também full frame que pesa apenas 625 gramas. E com um tamanho muito menor também. Sem o espelho, o sensor fica muito mais próximo do encaixe da lente. Por esse fato, fica muito mais fácil de a gente adaptar outros tipos de lente, inclusive lentes mais antigas, manuais, nas câmeras mirrorless. Na câmera DSLR também é possível adaptar lentes manuais, lentes antigas, mas dependendo do modelo, você vai precisar de um adaptador que contenha uma lente também. Por exemplo, no caso das lentes antigas Canon FD, você precisa de um adaptador com uma lente dentro pra você poder fazer o foco no infinito. Sem essa lente, você não consegue focar no infinito. Ou seja, o seu foco fica limitado. Como o sensor da câmera mirrorless fica todo o tempo exposto, nas trocas de lente tem muito mais chance de grãos de poeira sujarem o seu sensor. Ou seja, vai precisar de uma limpeza mais frequente, diferente das câmeras DSLR, onde o espelho serve como uma proteção do sensor pra poeira. Como eu falei pra vocês, do Electronic Viewfinder, ele tem só as vantagens e desvantagens. Uma desvantagem é que, dependendo do modelo da sua câmera, você vai ter um pequeno atraso, ou seja, um pequeno lag do preview da foto que você for fazer. Diferente da DSLR, onde o que você tá vendo é o que tá entrando pela lente, sem nenhum tipo de atraso, em tempo real. Agora falando das vantagens do Electronic Viewfinder, em dias de sol, por exemplo, você pode fazer a sua foto e ver o preview da foto no próprio Viewfinder. Diferente da DSLR, que você tem que apertar o botão de preview e conferir na tela. Em dia muito ensolarado, vai dificultar você ver o preview da foto que você fez olhando no LCD da câmera. E mesmo que não seja um dia com muito sol, com muita luz, você pode fazer as suas fotos e apertar o preview, sem ter que fazer uma foto, e a todo momento afastar a câmera do rosto pra você ver o preview. Faz a foto, afasta, faz a foto, afasta. Então você, com o dedo no botão de preview, você pode fazer a foto, aperta o botão, vê o próprio preview. Se você gostou, aí sim você confere no LCD pra ver se o foco tá tudo ok, se o enquadramento era aquele que você queria. Uma desvantagem das câmeras mirrorless. Pra manter o tamanho pequeno, ela também vai comportar baterias com menos duração. E até o próprio Viewfinder, por ser uma telinha que tá acesa lá o tempo todo, vai consumir mais bateria. Outra desvantagem da câmera mirrorless, é o desempenho em baixa luz. A não ser pelos modelos da Sony da linha A7, que são câmeras mirrorless full frame, os outros modelos vão ter um sensor do formato APS-C, ou até mesmo menor, como nessa Lumix GH3, que ela tem o sensor micro 4 terços, que ainda é menor que um sensor APS-C. Um sensor APS-C tem o fator de corte de 1.5 ou 1.6, dependendo se for Nikon ou Canon, enquanto o micro 4 terços tem o fator de corte de duas vezes. Ou seja, uma lente 50 milímetros em micro 4 terços, é equivalente a uma lente 100 milímetros em um sensor full frame. Agora, duas vantagens da mirrorless por não ter o espelho na frente do sensor. Dessa maneira, o fabricante consegue colocar um estabilizador ótico no próprio sensor da câmera, ou seja, você pode usufruir da estabilização, mesmo utilizando lentes que não tenham a estabilização no próprio corpo. E o outro é que você vai ter menos vibração na hora do seu clique, onde na DSLR o espelho levanta e o obturador abre e fecha para capturar a imagem, enquanto na mirrorless, como não tem espelho, apenas o obturador que abre e fecha. vai se traduzir em menos ruído na hora do clique, e dependendo do tipo de fotografia que você pratica, pode fazer toda a diferença. Um último ponto sobre o fato de não ter o espelho na frente do sensor, é que ela consegue fazer mais fotos por segundo. Na DSLR isso fica limitado, porque além da velocidade rápida do obturador, a câmera também precisa ter uma velocidade rápida para levantar o espelho. Sobre preços, eles são bem equilibrados, e é claro, dependendo do modelo que você escolha. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas desses dois tipos de câmera. Como eu sempre falo, não tem câmera melhor ou pior, a melhor câmera é aquela que vai atender a sua necessidade, seja ela DSLR, ou mirrorless, ou compacta, ou modelo que for. Se vocês gostaram, curtida, favorito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Onde nas 10? Porra, isso foi um ônibus? Caminhão agora. Bem que eu tô com a janela aberta, mas tá um fucking calor, não dá pra ficar de janela fechada. Giga pra caralho. Suando embaixo da teta já. Calor do car...